É isso aí minha gente, vamos aproveitando, vamos aproveitando hoje o Shopping Center da Lapa, hoje dia 25 de novembro de 2023, aqui no Shopping da Lapa, estamos recebendo o Papai Noel, isso mesmo, o Papai Noel, eu o locutor, estou aqui hoje dia 25 de novembro de 2023, no Shopping Center Lapa, aproveita, aproveita, venha correndo!